O segundo homicídio de governador Valadares, em governador Valadares, né, foi registrado no bairro Santa Rita. Aí, ó, no mesmo bairro, segundo o registro policial, Ney Fausto de Moura Ramos, de 32 anos, foi atingido por disparos de armas de fogo. Olha, meu Deus. Deixa eu chamar o Miguel Brás, tá com a gente hoje aqui no Balanço Geral, pra trazer essa informação. O Balanço Geral já começou, já fomos lá no Macuque, Novo Cruzeiro, Valadares, Santa Rita, Santa Rita de novo, você tem informação. Boa tarde, bom trabalho pra você, Miguel. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para todos de casa que acompanham a gente pelo Balanço Geral. Como foi adiantado, segundo o homicídio em governador Valadares e no mesmo bairro que foi o Santa Rita. De acordo com a polícia militar, os militares foram informados de que um homem havia sido baleado no bairro Santa Rita, então as equipes foram até o local checar a informação e encontraram Ney Fausto caído em uma rua. A polícia militar contou o seguinte, ouviu uma testemunha e essa testemunha alegou que a vítima estava em uma praça do bairro conversando com outra pessoa quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por um homem. Após os tiros, o homem fugiu. A vítima até tentou correr e acabou caindo na frente da casa dela. Os profissionais do SAMU foram acionados, socorreram Ney Fausto até o Hospital Municipal de Governador Valadares, mas o homem morreu depois de dar entrada na unidade. Então, Nico, a polícia quer saber quem matou Ney Fausto e qual interesse a pessoa tinha na morte dele. Portanto, a polícia também tenta encontrar imagens de segurança que podem ter registrado toda a ação criminosa. E, claro, também, a população, caso tenha qualquer detalhe, qualquer informação que ajude a desvendar este mistério, ajude a desvendar este crime, pode repassar pelos canais 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e 190. A pessoa não precisa se identificar. Portanto, assim como no primeiro e no segundo crime, a polícia procura pela autoria. Nico, obrigado, Miguel, por sua informação. É, que coisa, né? Como o Miguel disse, quem tiver informação para passar para as forças de segurança, alguma imagem que possa ajudar, né? Quer dizer, a retaguarda está passando para mim aqui que esse homicídio que o Miguel está nos reportando agora fica a duas quadras do homicídio anteriormente reportado pelo Roberto Almas. Quer dizer, os dois no mesmo bairro, em uma distância de duas quadras, né? É preocupante, quem tiver informação, passar para as forças de segurança. Obrigado, viu, Miguel? Excelente semana de trabalho.